É gostoso militar numa causa e ver as coisas começarem a acontecer. Nós somos do programa Eco Metrópole, Sistema Sustentável de Gestão Pública Compartilhada. Sou também conselheiro do meio ambiente. Aqui está o meu amigo, parceiro Juliano Dalto. Tudo beleza, Juliano? Beleza pura, cara. Vamos mostrar, na verdade, que as ações, quando as pessoas querem fazer, dá para fazer. Nesse caso aqui, você tinha uma calçada totalmente fora das regras, das normas urbanísticas. O cidadão constrói o seu imóvel e adequa a calçada ao seu imóvel e deixa uma verdadeira rampa. Ele já teve que quebrar, o que significa que gerou resíduo, gerou um custo. Ele vai ter que quebrar a garagem para rebaixar isso aqui. Por quê? Porque ele desrespeitou a lei, porque aqui tinha um arquiteto que esquece que tem um código de obra. Tem uma secretaria que veio fiscalizar e deixou acontecer na cidade toda isso. Agora, por nossa pressão, a gente começa a ficar feliz por ver a cidade sendo readequada, readequada à vida, readequada à acessibilidade. Não é, Juliano? É isso aí, João. Na verdade, é muito importante para a gente que está nessa luta e reconhecer que as coisas começam a ser feitas. Graças, como você falou, a nossa pressão e acredito que a nova administração jamais irá permitir que um habite de um imóvel desse seja autorizado e liberado sem a readequação e sem o cumprimento total das leis do nosso município. É o Conselho de Meio Ambiente desenvolvendo ações práticas para a transformação da cidade, para a melhora da qualidade de vida, para a cidade sustentável. Pois é, um outro detalhe que é importante frisar, João, é que mesmo sendo readequado, as leis continuam sem ser cumpridas. Se você observar aqui a sujeira que está na rua, a lei não permite isso. A lei obriga que o cidadão responsável pela obra faça a limpeza das vias para evitar que a poeira prejudique os vizinhos. E isso aqui pode causar, inclusive, um acidente se uma moto frear em cima de uma sujeira dessa aqui. E além dessa questão que você acabou de falar, que gerou vários outros resíduos. E agora eu quero saber, precisa de um novo PGRCC? Pois é, a cidade é complexa. A cidade, esse modelo de gestão pública, ele está falido. Nós estamos no processo de implementação do sistema ecometrópico de gestão pública compartilhada. A prefeitura compreendeu essa importância, a CMTU, o prefeito Quiref. E nós vamos ser a primeira cidade sustentável brasileira. Esse é o nosso desafio.